Abertura Olá amigos cientistas, eu sou a Ana e eu sou a Mariana E hoje vamos aqui mostrar-vos uma experiência bem simples que vocês todos podem fazer em casa Para esta experiência vamos precisar de um prato, água, um copo, um bocadinho de decorante alimentar, uma vela e um isqueiro E com esta experiência nós vamos mostrar uma das propriedades do ar O ar não se vê, mas está em todo o lado e ocupa espaço Vamos então começar com a nossa montagem Primeiro colocamos um bocadinho de água no prato Agora umas gotinhas de água decorante alimentar na nossa água para ela ficar bem colorida Vamos aqui misturar bem Depois vamos colocar a vela no centro do prato Acender a vela Aqui não se esqueçam de pedir ajuda a um adulto para não se queimarem Depois vamos tapar a vela com o copo e esperar para ver o que acontece Reparem bem o que está a acontecer à água dentro do copo Viram? E porquê que isto aconteceu? Porque, como eu vos disse, o ar ocupa espaço E a vela, ao arder, vai gastar algum do ar, do oxigênio que estava dentro do copo E esse espaço fica vazio e vai ser preenchido com água Gostaram? Então, até à próxima! Adeus! 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 Obrigado.